Olá a todos! Hoje, vamos todos descobrir as cores! As cores! Começamos pela cor amarelo. Amarelo como o sol. Amarelo como uma banana. Amarelo como uma abelha. Vamos mudar de cor. Agora vou pintar de azul. Sabes o que é azul? Azul como o mar. Azul como as minhas calças. Azul como o Elvis. Vamos descobrir a terceira cor. Desta vez vou pintar de vermelho. Hum... O que é que é vermelho? Vermelho como... Um tomate. Vermelho como... O coração. Vermelho como... O ketchup. Agora já conhecemos três cores. O amarelo, o azul e o vermelho. Sabes que mais? Se as misturarmos descobrimos outras cores. Misturamos o amarelo com o vermelho. E fazemos o laranja. Laranja como... Uma cenoura. Laranja como... Um caranguejo. Laranja como... O triciclo do Gaspar. E ainda não viram nada. Podemos fazer outras misturas. Se juntarmos o amarelo com o azul... Fazemos o verde. Verde como... Uma árvore. Verde como... Uma árvore. Verde como... As vagens. E também... As ervilhas. Ainda conheço uma terceira mistura. Basta juntar um bocado de vermelho... E um pouco de azul. E pronto! Fazemos o violeta. Eu sei o que é violeta. Violeta como... As uvas. Violeta como... Uma berinjela. Violeta como... Uma flor. E pronto! Agora já conhecem as cores. Se as usarmos todas juntas, podemos pintar um arco-íris. E se as juntarmos todas... Fazemos o castanho. Adeus, amigos! Até à próxima! affairs. Tchau, tchau. E beleza. Tchau, tchau. Ai-tchau. O que é isso?